Olha só pessoal, eu estou aqui agora assistindo a videoaula aqui, que é um aulão ao vivo que o Alex Vargas está fazendo. Eu tive um insight agora e muitas pessoas falam assim, nossa o Diogo que está aqui e tal, na live também te acompanha e tudo mais. Só que pessoal, é a mesma coisa, independente se eu sou novo, se eu estou faz tempo nessa área do marketing digital, o importante é você estar sempre aprendendo. Muitos players, muitos grandes players no mercado, ele está onde está porque ele tem a mentalidade de aprender. E uma pessoa, se não me engano a Juliana, que comentou aí na conversa, falou assim, mas por que Diogo, a pessoa acabou te xingando e tal, porque tem gente que xinga na internet e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, é porque é o seguinte, tem gente que não tem a mentalidade empreendedora, sabe, muda, alguma coisinha aconteceu com ela, sei lá, a bateria do celular dela acabou, sabe, são coisas assim que são irrelevantes perto do sucesso que você vai ter. Só que a pessoa, às vezes, ela não tem uma mentalidade trabalhada e acaba generalizando, entendeu? Então é muito importante estarmos sempre aprendendo para trabalhar pela internet, tá pessoal? Agora mesmo o Alex Vargas aí está conversando com a gente aí, falando sobre umas videoaulas e eu estou aqui aprendendo, tá? Temos que ter essa humildade de cada dia mais aprender trabalhando pela internet e esse insight aí que eu tive com vocês, galera, para que vocês possam ter essa mentalidade também empreendedor de estar sempre aprendendo trabalhando pela internet, tá? Esse aqui foi um vídeo bem rápido mesmo para vocês aí que eu quero compartilhar esse insight. E galera, lembrando, aqueles que querem começar a trabalhar pela internet de uma forma mais profissional, tá? Lembrando que hoje é o último dia de estar trabalhando com o Fórmula Negócio Online, tá? De estar aproveitando essa promoção de R$200, de R$497 por R$297. E assim também lembrando que você pode levar também os meus bônus, tá? São 16 bônus aí e também pode estar conversando comigo através do meu WhatsApp. E aqueles que estarem também adquirindo o treinamento comigo, o meu link que eu vou deixar aqui na descrição, você pode também ter acesso gratuito ao meu treinamento Negócio Lucrativo na internet. Tudo isso eu faço porque eu sou grato ao Alex Vargas aí que ele é o que me deu essas aulas iniciais aí para estar empreendendo pela internet. Então pessoal, fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês aí. Então galera, tenha uma mente empreendedora. E lembrando, vou deixar o link aqui na descrição do desconto de R$200, tá ok? Forte abraço, tchau, tchau.